e bom dia pessoal vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal me chamo sirlene para você que tá chegando aqui agora seja bem-vindo ao canal hoje eu vou estar dando dica para você conseguir fazer muda dessa orquídea aqui é uma dica bem simples e que deu um ótimo resultado já eu vou lá mostrar para vocês para quem não conhece isso daqui é um dendobra um pierardi olha aqui vai dar flor ela já tá saindo vários aqui ó geminhas que vai dar floração ela dá as florações no bulbo é uma característica dela perder todas as folhas e aí depois começa a sair os botãozinho tá gente vou deixar aqui do lado fotinha para vocês verem como que a floração dessa orquídea maravilhosa teve um vídeo que eu fiz dessa orquídea aí teve uma escrita que me deixou a dica para pegar esses bulbos antigos aqui ó igual esses aqui são os mais velhos e enrolar dentro do próprio vaso deixar ele bem rente aqui ao substrato que ele soltaria mudinhas eu fiz mas eu não tive resultado esperei uns dois meses não sei se foi pouco tempo né pessoa que ansiosa eu retirei e observe aqui para vocês verem ó vocês estão vendo que essa parte aqui já tá feca isso é super normal tá gente esses bulbinhos antigos eles vão com o tempo secar mesmo porque toda a reserva de nutrientes que tinha aqui essa parte nova tá se beneficiando desses nutrientes tá passando para parte nova da planta tá então é super importante vocês para eles manter esses bulbos antigos mas se a sua tiver bem torcerado e você quiser fazer mudinhas eu vou dar uma dica aqui para vocês que deu certo aqui comigo eu cortei cortei bem assim no pezinho um bulbo assim ó que já tinha passado floração e agora eu vou lhe mostrar para vocês o que que eu fiz para ele soltar as mudinhas ó gente de início eu cortei e coloquei ele aqui em cima em cima desse substrato de um orquídea terrestre para ele ter um pouquinho de umidade ficou aqui por uns três meses ficou bastante muito tempo e não soltou nem uma mudinha aí o que que eu decidi fazer tirei ele daqui e simplesmente pendurei aqui olha só coloquei ele pendurado aqui quando eu rego as orquídeas diariamente jogava água aqui ó nesse bulbo e comecei a usar o vitagol de uma vez por semana olha para isso gente vai chegar bem pertinho para vocês verem olha quanta raiz soltou esse brotinho aqui a gente tem outro que também tá com bastante raizinhas aqui no final ó tem um outro saindo aqui ó tem mais um e aqui na ponta mais um brotinho então a gente vai ter uma duas deixa eu contar aqui uma duas três quatro cinco mudas tá de um bulbo apenas você pode fazer várias mudinhas do seu dendobre um pierardi essa dica do vitagol de é maravilhosa porque como ele ajuda no enraizamento a parte da brotação também vai ser estimulada super indico para vocês fazer assim ó só pendurar tá gente vai regando normalmente e aplicar o vitagol de uma vez por semana dez gotinhas para um litro de água vocês vão ter esse mesmo resultado aqui espero que vocês curtam essa dica um ótimo final de semana fica todos com deus e até a próxima